e agora vamos falar aqui com vocês sobre vapor de gasolina aqui no youtube e para vocês que não conhece esse sistema de vapor de gasolina é um sistema prático fácil de fazer e que gasta pouca gasolina para economizar porque a gasolina tá tão cara e vocês que tem uns carros que bebe muito igual esse que eu tenho aqui um um palio é um estrada ea mesma coisa do palio né é o estrada advent ele é 1.8 da fiat ele é um carro muito beberrão ele é um carro muito beberrão todo mundo sabe que ele é um carro beberrão então tem que fazer o que fazer economia da gasolina para ver se diminui um pouco os gastos porque tá difícil conviver com um país que vende gasolina tão caro né é para vocês verem é o palio adventre 2009 né palio é um estrada estou falando palio mas é quase a mesma coisa do palio adventre né mesmo sistema esse aqui é aquele que já vem com teto solar gabine dupla na estrada também ao fundo ele é um ea colocou até as roupas aqui mas aqui com o capô aberto vocês veem ao fiat é um fiat estrada 2009 model 10 aí é o fiat 1.8 ao sistema que eu coloquei aqui para economizar gasolina é o vapor de gasolina o vapor de gasolina é feito assim ó eu coloquei tá vendo esse reservatório aqui é dele é original dele num isso aqui eu não mexi nada é é o da água que é o retorno que vai para a água já esse outro reservatório está vendo aqui é o outro lá é de um gol esse reservatório foi eu que achei aí eu comprei só essa tampinha que eu não tinha a tampinha aí comprei só reservatório a tampa e o reservatório achei esse registro aqui eu coloquei aqui ó é um registro de gás é um registro de gás então ele é anti-chama ele tem até uma setinha aqui ó deixa eu ver se vai dar para vocês verem aqui ó aqui embaixo ele tem uma setinha só indicando para aí ó tá vendo a setinha aí embaixo ó tá vendo tipo uma flechinha ele só vem ele sai sai daqui ó daqui do reservatório vai para o gasolina e vai seguindo para ele pegou mostrando aqui é ouvir aqui de novo aqui só virei aqui só para mostrar como é que faz então tá aqui ó o reservatório aí nesse reservatório coloquei um encaixe um gato rápido aqui ó coloquei essa mangueirinha é uma mangueirinha preta mangueirinha dura aí ele vem aqui tá vendo ela aqui ó ó aqui rodeou aqui assim passou aqui ó passei aqui de trás e vim com ela para aqui ó esse aqui depois eu falo porque eu coloquei esse filtro aqui eu fiz esse filtro mas a mangueirinha o principal que tá vindo de lá ela tá rodeando lá e vindo aqui assim ó aí encaixei ela aqui ó na onde que encaixei nesse fiz um ter que vem daqui ó esse aqui é o canista que vem lá do tanque que é original de fábrica esse esse cano azul que vem de fábrica ele vem para queimar os vapores de gasolina que vem no do tanque ser original isso tem muito tempo que já fizeram essa tecnologia aí para queimar os gases para tirar a poluição quero vai para o canista aqui ele vem com a válvula de pugna aqui ó ele vinha para essa válvula de pugna ali ó isso vai dar para vocês verem direito não aqui a válvula de pugna ele encaixava aqui tá um pouco meio apertado aqui para ver viu deixa eu focar aqui para vocês verem direitinho aqui achei o ponto tá vendo aqui ó esse caninho preto aqui foi eu coloquei essa essa azul essa azul aqui ela tava encaixada no lugar desse caninho preto tá vendo que aí a válvula de pugna aí saía um outro dali e ia para a tbi que ali ó tbi ó que na entrada da borboleta aí que acontece eu fiz esse coloquei esse tem aqui ó tá vendo esse ter aí essa mangueira daqui foi para o tbi em vez de daqui desse azul foi lá para o tbi e aí daqui como não tem ele veio aqui e entrou aqui na válvula de pugna e esse e aí esse outro cano aqui ó eu vou seguir ele até lá no reservatório tá vendo só isso mais nada simples né ele vai chupar como ele ia chupar aqui desse cano azul lá do tanque agora vai chupar tanto do tanque na hora que ele abrir a válvula em certa velocidade vai abrir essa válvula vai chupar do cano do tanque o vapor lá da gasolina do tanque lá que as as impurezas né para queimar junto tanto vai queimar também daqui do reservatório o vapor de gasolina que vai borbulhar aqui ó esse esse tanquinho que eu coloquei aqui que é um reservatório de expansão é para colocar gasolina tá vendo a mínima e máxima isso aqui é da água de um gol mas só que eu achei ele e coloquei aqui achei interessante porque muita gente faz aí de outro jeito mas o jeito melhor que eu achei foi assim que aí vai sair o vapor aqui em cima ó o vapor aqui em cima não é a parte de baixo não a parte de baixo vou ensinar vocês aqui como é que é essa parte de baixo aqui ó tá vendo que é do reservatório aí encaixei essa mangueira aqui ó você vê que é do reservatório ó encaixei essa mangueira e aí essa mangueira vai ver até onde até aqui ó nesse filtro esse aqui é um filtro que eu fiz só olha que interessante um filtro não tá focando direito aqui mas é um filtro tá vendo aí focou um filtro que eu coloquei aqui uma buchinha de uma esponjazinha e aqui é outra esponjazinha só manada numa pitulinha e abrir os buracos aqui cinco buracos aqui ó aí fica um filtro ele entra o ar por ali e vai filtrar então aqui ó para nós fazer agora esse teste eu coloquei um teste aqui um voltímetro tá na escala de 20 volts tá vendo aqui ó escala de 20 volts aqui ó tá em zero porque a chave tá desvirada mas e aí o terra eu coloquei aqui direto na bateria e ele tá ligado a onde esse esse teste olha aqui ó esse voltímetro cada um é diferente viu esse meu aqui mesmo aqui é o que é o estrada 1.8 tem quatro fios tá vendo no preto é que vai vir um sinal de onde que é esse sinal dali ó da sonda lâmbida a relação da banda aí ó encaixado aqui no motor pois é deixa eu puxar aqui direitinho aqui para vocês verem aqui ó você vira quatro tá vendo ali ó sonda lâmbida aqui ó pois aí tá indo foi esse encarte aqui ó aí fica aqui para não descascar que muita gente casca faz um buraco aí oxida e quebra o fio mas não enfiei lá dentro com um buraquinho no buraquinho lá para fazer o teste o meu que é esse preto aqui ó poderia ser o branco poderia ser o azul o roxo ou cinza mas o meu que manda o sinal é o preto que é o palio advento e 1.8 que é isso aqui ó é o palio advento 1.8 e aí vamos fazer o teste aqui para vocês verem vou colocar gasolina aqui no reservatório de expansão a gente fazer o teste aqui e fazer e ligar o carro para regular ele aqui para vocês verem como é fácil aqui tem aqui ó uma garrafa pet aqui com 400 ml de gasolina eu vou colocar aqui dentro vou colocar aqui dentro 400 ml de gasolina não precisa mais que isso não as impurezas vim aqui eu deixar aqui ó eu vou colocar a tampa de novo para não deixar escapar bem fechadinho pronto é a gasolina não vem por aqui não ó ela não subiu aqui não ó eu e direitinho aqui mas não subiu não vou dar vou fechar essa parte aqui ó eu vou botar aqui de novo vocês verem aqui ó eu não vejo aqui não porque ela tá na parte de baixo a mangueira aqui ó então a gasolina tá vindo até um pedaço aqui ó então tem que colocar essa parte aqui do 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 feito de ar para cima porque porque a gasolina tá até aqui ó no mínimo ó vendo ela aí ó se colocar muito aqui assim ela pode vazar aqui em cima mas eu coloquei só até aí a gente fazer o teste aqui agora o teste está em zero na hora que eu virar a chave aqui vê a hora que eu vou mostrar para vocês como é que fica lá no teste agora virei a chave ele já foi corrente lá agora que vê que é o 3.49 voltas para 48 para 49 não vou ligar eu para vocês verem fica oscilando vou fechar todinho o o o o registro aqui ó e aí é pelo ficar oscilando de abrir aqui para não vou deixar fechado vou deixar fechado e vou ligar aí ligar ele aqui só para vocês verem liguei vou ver aqui para vocês verem ó eu fechei ele todinho aqui o gás e eu fechei ele todinho o registro aqui ó Olha como é que eu sinto aí, ó. Tá vendo aí, ó? Vai lá em cima, rica, pobre. Eita, pobre, ó. Sobe, rica, ó. Tá vendo como é que eu trabalho? Rica, pobre, ó. Na onde é que eu coloquei o teste? Na sonda lambda, no sinal. Tá vendo aí, ó? Ele sobe e desce, tá vendo? Agora eu vou regular aqui. Vocês vão ficar reparando eu regulando aqui, ó. Vou dar umas voltinhas aqui no registro aqui, ó. O registro de gás. Vocês vão ficar olhando. Vou focar aqui pra vocês verem os dois, ó. Vou abrir ele aqui, você vai ver, você vai sentir a diferença, ó. Ó. Deixa eu abrir. Olha como é que eu fico aí agora, ó. Tá aberto lá agora, ó. Ele não ficou mais. E aqui já tá borbulhando, ó. Tá borbulhando, tá vendo? Borbulhando. Tá indo por vapor de gás. Tá aí todinho. Tá uma mangueirinha. E empurra a risca. Lá junto a borbuleta e queimando. Olha como é que tá, ó. Agora eu vou fechar aqui só pra você ver. O motor vai pra apagar, quer ver? Vou fechar. Ó. Ó aqui. Ó. Ó a diferença do funcionário do motor, tá vendo? Aqui você abriu. Vou fechar todinho só pra você ver, ó. Ó como é que tá no teste, ó. Pobre, rica. Pobre, rica. Pobre, rica, ó. Você vê que tá aí. Dois. Um, dois. Vai pra setecentos e pouco. Oitocentos e pouco. Ó o que ele ficou. Ó que você abre aqui, ó. O que ele fica, ó. Ele fica escada lá em cima, ó. Novecentos, um. Novecentos e setenta, um. Ó o que ele fica, ó. Novecentos e setenta, um. Entendeu aí? É bom você regular em novecentos e em diante. Porque ele tá economizando. E aí ele tá borbulhando, ó. E quando você fecha aqui, ó. Parou de borbulhar, ó. Viu? Parou de borbulhar. Ó. E ó. Parou de borbulhar. Ele só tá remexendo aí, mas parou de borbulhar, né. Não está mais borbulhando, ó. Vem? Você abriu aqui e borbulha, ó. Ó. Começou a borbulhar, ó. Tá vendo? Parou de borbulhando. Fechou. Parou de borbulhar, ó. Ó. O carro quase... Quase apagou. Eu hein? O que eu fechei rápido demais. O carro quase apagou. Deu pra vocês escutarem, né. Como ele tá fechando. Fechado. Aí ele tá, ó. Rica. Pobre. Rica. Pobre. Tá vendo? Abriu. Ó. Aqui você regulei, ó. Vai os vapores de gás, ó. Aí ele entendeu que... Aí como eu abri ali, agora a pobre mesmo abaixa lá. Você viu que os números aqui, ó. Não tá mais oscilando. Vim lá no 1, 2, no 10... Eu vou falar assim pra vocês entenderem melhor. No 10, 20... Até o 800, 900... Agora só tá o quê? O 800 e 900... O 800 e 900, ó. 800 e pouco, ó. 800 e 700. Tá vendo? Que é 70, 80. Então quer dizer o quê? Tá borbulhando aqui. Os gás caindo. E não tá estável lá em cima, ó. Olha aí pra vocês verem. 92, 89, 93, ó. É diferente quando você abre, ó. Quando você fecha, quer dizer, ó. Ó, o carro quase apagou, tá vendo? Agora eu fico oscilando, ó. 10, 20. Ó. Você entendeu aí, né? É tão fácil de fazer... Vou deixar regularinho aqui e vou fazer uns testes. Então é tão fácil de fazer que vocês podem fazer em sua casa aí, fazer no seu carro. Que vocês vão ter economia muito boa, mesmo. Eu comprovei que o meu carro aqui, antigamente ele fazia, então, o computador de bordo. O seu computador de bordo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui no painel. Agora eu não sei se ele vai mostrar certo. Autonomia, distância, consumo médio. Vou ver. Ó, tá 13,5, ó. Por quilômetro, ó. Antes ele fazia... Só que teve ontem, mesmo eu fiz um teste aqui, ó. Tava marcando 16,1 na rua. Hoje tá marcando aí, ó. Não é eu que tô fazendo. Olha lá pra vocês verem, ó. 13,5 por quilômetro. Ele tá marcando ali, ó. Tá vendo? 13,5 por quilômetro, que é consumo médio, que CM, ele é consumo médio, ó. Que aqui tem as outras coisas aqui, ó. Consumo instante, velocidade, tempo, autonomia, distância, consumo médio. Tá vendo que é CM, consumo médio, 13,5, ó. Só que ontem ele tava fazendo... Eu deixei bem regularinho, ficou 16,1 na rua. É um carro que faz... E outro dia eu fiz um teste aí, fez 3,8 na rua. 3,8 na rua. E agora ele tá marcando aí, ó. 13,5. Então, é uma boa economia no seu combustível. E vocês que se interessou aí em fazer esse tipo de economia no seu carro, pode fazer que dá certo. Porque eu fiz e deu certo no meu. Então, quem gostou, dá um joinha aí no meu canal. E vou tá compartilhando mais vídeos aí, ensinando a melhorar esse sistema aí. Que aqui eu tô em teste, mais ou menos. Mas eu vou tá melhorando. E vocês que tá se inscrevendo no meu canal, tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. Que eu vou responder o que eu aprendi sobre isso. Se eu não souber, aí eu fico sem responder. Porque eu não sou engenheiro, não sou nada. Mas só tô tentando economizar o combustível no meu carro. Então, valeu, dá um joinha e se inscreva aí no canal. Como eu tô postando muitos vídeos aí pra vocês verem só coisas interessantes.